Deus seja louvado. Amém. Juntos iremos recitar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 ao 4. A vacina do Espírito Santo. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento velhente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas, por eles, línguas repartidas, como um que de fogo, as quais pousaram sobre cada lante deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Com glória ao Espírito Santo, lhes concedia que falassem. Juntos agradecemos a Deus por este recativo. Deus seja louvado. Amém. Amém.